Ahn, é o barca na batida, neguinho, quem diria Que tem bigode, tem história Mente pra mãe, pra ver o fudir com o bandido Falar que tá com as amiga, dá vários pedido Tá no AP, tragando um beck Bebendo whisky, pagando boquete Esforco com as pretas, pancada na masoquista Puxão de cabelo, maltratando essa bandida Se entrego pro criminoso, sabe que sou o corre Boto de quarto, soco seco forte Esforco com as pretas, pancada na masoquista Puxão de cabelo, maltratando essa bandida Se entrego pro criminoso, sabe que sou o corre Boto de quarto, soco seco forte Se entrego pro criminoso, sabe que sou o corre Boto de quarto, soco seco forte Parca na batida, vou te deixar louco Diretamente, tá batindo a city Favela no beat, esse cara é foda Mente pra mãe, pra ver o fudir com o bandido Falar que tá com as amiga, dá vários pedido Tá no AP, tragando um beck Bebendo whisky, pagando boquete Esforco com as pretas, pancada na masoquista Puxão de cabelo, maltratando essa bandida Se entrego pro criminoso, sabe que sou o corre Boto de quarto, soco seco forte Boto de quarto, soco seco forte Boto de quarto, soco seco forte Masa produtora Masa produtora Masa produtora